Ouvir o meu senhor bater na bola e o meu coração queimou Ouvir o meu senhor bater na bola e o meu coração queimou Eu não vou parar, gastarei minha vida aos meus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos meus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos meus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos meus pés Eu tenho fogo cerrado em meu peito E não me descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo cerrado em meu peito E não me descanso Eu não tenho descanso Desacima, desacima Desacima, desacima Desacima, desacima Deixa queimar, deixa queimar Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me deixe calço, não Eu não tenho descanso Eu tenho fogo, cerrado em meu peito Que não me deixe calço, não Eu não tenho descanso, eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar 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 Eu não tenho descanso